Nós quer anunciar também com a nossa pasta para a Reina Príncipe Pancho e a inscrição está abrindo ainda, ela abriu um par de dias passados e está abrindo, se não se compreende, tem a visita de um trem aqui, para isso não quer inscribir ainda para a Reina Príncipe Pancho, tanto juvenil como grande, não tem que tomar contato com Angelo Domacazio de Gwendolyn Conceição, não tem parte de eleição da Reina Príncipe Pancho.